Atletas, técnicos e dirigentes comentam a preparação e projetam bons resultados em casa nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. A gente respira Judô, a gente dorme, acorda pensando em Judô, no que melhorar, no que pode colaborar, porque quando chega nesse nível que as atletas estão, que é um nível muito alto, a gente o que faz a diferença é um detalhe, e é atrás desse detalhe que a gente está. O meu quinto ciclo olímpico, desde Sidney 2000, é o mais importante é ter consciência do que eu quero, principalmente do que tem que fazer para chegar até lá, eu ainda continuo tendo muito prazer no que eu faço, e desfrutando de cada treinamento, de cada competição, então acho que o mais importante é que eu estou feliz no tatame, e quando isso acontece, os resultados acontecem também. Lutar uma Olimpíada é muito gratificante para um atleta, ainda mais poder lutar dentro da sua casa, então eu espero conseguir a vaga, dar o máximo e ter um bom resultado aqui. É um grande sucesso, acho que de todo atleta é representar o Brasil, principalmente nos Jogos Olímpicos e principalmente no Brasil e no Rio de Janeiro, então acho que a meta é pensar passo a passo, primeiro tentar garantir essa vaga para os Jogos Olímpicos e depois pensar nos Jogos Olímpicos, então é tentar subir de degrau em degrau. Falar sobre a Olimpíada dentro de casa é alguma coisa inédita para todos nós, é uma coisa muito diferente, mas a gente tem um histórico muito positivo em relação a lutar dentro de casa. Nós tivemos dois mundiais realizados no Brasil recentemente, um em 2007 e outro em 2013. Em 2007 foi o melhor resultado da história do Jogos Olímpicos em termos de qualidade de medalha, fizemos três medalhas de ouro e uma medalha de bronze, foram quatro medalhas. Em 2013, no Campeonato Mundial aqui no Brasil também, nós fizemos seis medalhas, foi o recorde em quantidade de medalhas na história do Jogos Olímpicos. Eu acho que os nossos atentos aproveitam bem essa possibilidade de lutar em casa e ao invés de se preocuparem ou se sentirem pressionados, isso se transforma em bom desempenho. Hoje a gente tem apoio do Ministério do Esporte, Comitê Olímpico, a CBJ com seus parceiros individuais e particulares. Tudo isso faz com que a gente consiga trabalhar com tranquilidade. Na minha época, quando eu fui para a Olimpíada em 92, 96, a gente não tinha essa estrutura. O país vivia um momento diferente. Hoje o país respira a Olimpíada, respira esporte. Essa vivência, pensando nos Jogos Olímpicos de 2016 como um grande marco para o Brasil, como um grande divisor de águas para o esporte brasileiro, de grandes investimentos, tentando realmente consolidar o mercado esportivo brasileiro, para que a gente possa realmente dar um salto de qualidade para o 2016 e possa realmente seguir uma trajetória ascendente para os próximos Jogos Olímpicos que é em Tóquio em 2020. Jogos Olímpicos de 2016